E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Ensino de Potência e eu sou o professor Eduardo, certo? No vídeo de hoje a gente vai ter a resolução de um exercício do Enem de 2017, certo? É um exercício de matemática, mais precisamente, análise combinatória, a famosa análise combinatória, certo? Então, sem mais enrolação, vamos para a resolução. Uma empresa construirá sua página na internet e espera atrair um público de aproximadamente um milhão de clientes. Um público de um milhão de clientes. Para acessar essa página, será necessária uma senha com formato a ser definido pela empresa. Existem cinco opções de formato oferecidas pelo programador, descritas no quadro, em que L e D representam, respectivamente, letra maiúscula e dígito. As letras do alfabeto entre as 26 possíveis, bem como os dígitos entre os 10 possíveis, podem se repetir em qualquer das opções. A empresa quer escolher uma opção de formato cujo número de senhas distintas, possíveis, seja superior ao número esperado de clientes, mas que esse número não seja superior ao dobro do número esperado de clientes. A opção que mais se adequa às condições da empresa é, então o que ele quer? Ele quer uma quantidade de senhas, uma quantidade de senhas que tenha o seu número de senhas maior, ou seja, superior ao número esperado de clientes. Qual que é o número esperado de clientes? Um milhão. Então, esse QS tem que ser maior que um milhão, que é o número esperado de clientes. O que mais que esse QS tem que ser? Não seja superior ao dobro do número esperado de clientes, ou seja, ele tem que ser menor que o dobro. Qual que é o dobro? Dois milhões. O dobro de um milhão é dois milhões. Então, o QS tem que ficar entre um milhão e dois milhões. Mas, como a gente sabe o valor de QS? QS vai ficar entre esses formatos que a gente tem aqui. Formato 1, formato 2, formato 3, formato 4, formato 5. Daí, resta a gente ver qual que vai ser aquele que tiver o seu valor entre um milhão e dois milhões. O que a gente faz? A gente analisa, tem que fazer a conta. Mas, dá para fazer uma análise para descartar alguns. Observe comigo. Aqui a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis dígitos. Os dígitos têm dez possibilidades. A gente sabe que dez na sexta é quanto? É um milhão. Então, a gente já sabe que a alternativa dois não é maior que um milhão. Então, a alternativa dois já está fora. Perdão. É a alternativa dois, tá? Aqui. Perdão. Então, essa aqui a gente já sabe que está fora. O que acontece? Na alternativa um. Na alternativa um, a gente tem um, dois, três, quatro, cinco. A gente tem cinco vezes dez. Ou seja, a gente tem dez na quinta, mas vezes vinte e seis. Vezes vinte e seis. Dez na quinta vezes vinte e seis vai dar dois milhões e seiscentos mil. Então, essa já descarta. Então, vamos pegar, ó, essa quatro. A quatro tem dez na quinta. Dez na quinta é menor que um milhão. Então, já descarta. Vamos pegar a cinco para analisar ela bem. Ver se ela vai ser. Porque ela parece ser a mais clara. Ou a cinco ou a três, certo? Então, vamos começar com a cinco. Se a cinco não der certo, a gente vai para a três. Então, vamos lá. A cinco tem três letras. Uma, duas, três letras e dois dígitos. Quantas possibilidades a gente tem para as letras? Vinte e seis. Então, vinte e seis. Vinte e seis possibilidades aqui e vinte e seis aqui. Ah, Eduardo, por que não diminui? Porque ele pode dizer que podem se repetir. Então, a mesma letra que eu tiver aqui, se eu quiser colocar a letra A aqui, eu posso colocar a letra A nas três. Beleza? Então, a gente pode repetir. Então, tem vinte e seis possibilidades para a primeira casa. A segunda casa tem vinte e seis possibilidades. E a terceira casa tem vinte e seis possibilidades também. Depois, a gente tem dois dígitos. Então, dígitos são dez e dez. O que acontece agora? A gente simplesmente multiplica. Então, vinte e seis vezes vinte e seis vezes vinte e seis é dezessete mil quinhentos e setenta e seis. Certo? E aqui, vezes cem. O que vai ficar agora? Um milhão setecentos e cinquenta e sete mil e seiscentos. Simplesmente adicionando os dois erros. Portanto, a alternativa cinco nos deu um milhão setecentos e cinquenta e sete mil e seiscentas cenas. Beleza? Então, essa alternativa está dentro de um milhão e dois milhões. É maior que um milhão e menor que dois milhões. Portanto, a alternativa é um milhão setecentos e cinquenta e sete mil e seiscentas cenas. Certo? Se alguém ficou com uma dúvida, por favor, deixe aí nos comentários para que a gente possa estar esclarecendo. Mas eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir compreender bem este exercício. Certo? Muito obrigado a todos que assistiram. Por favor, deixe um like para ajudar a gente. Se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Compartilhe o vídeo com seus amigos para eles também conseguirem resolver este exercício certinho. E não esqueça de curtir a nossa página no Facebook e seguir lá no Instagram. Valeu a todos que assistiram. Um grande abraço e até a próxima.